Voltando com o Elevaldo Barbosa que traz informações para a gente a respeito da posição na Assembleia Legislativa em torno da PEC que impede que promotores participem do processo de escolha do Procurador-Geral no Ministério Público. O assunto teve grande repercussão e por maioria absoluta os parlamentares aprovaram em segunda votação ontem, Elevaldo, a PEC que restringe a procuradores a chance de ser Procurador-Geral. Agora é lei, só falta agora a promulgação que é a atribuição, é a prerrogativa do próprio parlamento, no caso a Assembleia Legislativa. E claro, como foi uma matéria que gerou resistência muito grande, sobretudo por parte dos promotores do Ministério Público Estadual, que contestam a decisão tomada ontem e por esta razão já articulam aí um recurso através de uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas a decisão foi tomada ontem na Assembleia Legislativa, 22 votos favoráveis e um contra, apenas contra, e agora já é uma emenda à Constituição do Estado que só falta a promulgação no próprio parlamento. Elevaldo Barbosa, como é que fica a situação no futuro? Nós vamos saber agora com o doutor Glécio Setúbal, que representa os promotores de justiça na Associação dos Promotores. Seja bem-vindo, doutor Glécio. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do Jornal do Piauí. Doutor Glécio, a população ficou um pouco sem entender, e até sem abraçar essa causa, na medida em que parece ser uma questão muito interna do Ministério Público. Porém, a reação, principalmente do doutor Rômulo Cordão, que durante uma conversa privada acabou sendo gravada e tornou-se público essa conversa, a irritação dele trazia um pouco da indignação dos outros promotores. Como é que vocês pretendem canalizar essa indignação em ações efetivas para evitar que a PEC possa vigorar? Pois bem, boa tarde a todos. Nós, inicialmente, gostaríamos só de repudiar esse ato, ontem, a aprovação da PEC, porque nós entendemos que houve uma violação à nossa autonomia e, acima de tudo, houve um atentado à própria democracia. Há mais de 20 anos, nós temos esse processo de escolha do Procurador-Geral através da participação, tanto de promotores como de procuradores. Promotores votam, promotores também se candidatam. Se candidatam, né? Ou seja, a PEC veio trazer uma restrição ao direito de participar no processo eleitoral os promotores apenas. E é bom que se esclareça que a Constituição da República, ela é bem clara. Ela afirma que poderá concorrer ao cargo de Procurador-Geral membros integrantes na carreira. Então, ela não faz restrições nem a promotores nem a procuradores. Com a apreciação da PEC, que nós lamentamos profundamente o posicionamento desses deputados, desses 22 deputados que votaram a favor da PEC, porque sequer houve discussão num projeto de emenda constitucional. E o nosso grande receio é justamente nesse ponto, por quê? Porque no momento em que se altera uma legislação interna, uma lei que trata especificamente de uma eleição do cargo de Procurador-Geral, sem ter sido de iniciativa do próprio Ministério Público, nós entendemos como uma violação desse nosso direito. Elivaldo, você trazia hoje, no começo do Jornal do Piauí, a informação de que os deputados têm essa prerrogativa também, né? De fazer essa alteração. É, como legisladores, o Dr. Clécio, inclusive, foi uma iniciativa da mesa diretora da Assembleia Legislativa e fundamentados na própria prerrogativa do Parlamento. Os promotores questionam essa prerrogativa? É, nós questionamos a partir do momento em que a própria Constituição da República e a Constituição da República, ela retrata a própria Constituição Estadual, ela só simplesmente reproduz o texto da Constituição da República e lá é bem claro que essa matéria que diz respeito a qualquer tipo de alteração interna ou de processo de eleição ou de atribuições, cabe à reserva da lei complementar, que é de atribuição exclusiva do Procurador-Geral. Em razão disto, nós entendemos que a PEC é inconstitucional, né? Porque, primeiro, em razão do vício de iniciativa, porque não houve uma discussão, não houve um encaminhamento pelo próprio Ministério Público Estadual para se alterar uma questão interna corpus nossa. Existe um ambiente de divergência, de disputa pelo poder no Ministério Público entre procuradores e promotores? Não, pelo histórico que nós temos ao longo desses 20 anos em que vigorou essa tese de participação ampla dos promotores e procuradores, eu posso dizer com certeza para vocês que a grande maioria de eleitos foi procurador de justiça. Nós nunca tivemos distinção entre os trabalhos de promotor e de procurador de justiça. Eu até estava falando anteriormente com o Alivaldo que nós temos diferença de atribuições, mas nós todos somos membros do Ministério Público. Com o mesmo poder. Com o mesmo poder. Com a diferença só de tarefas. De tarefas, né? Um, os procuradores atuam em nível de segundo grau junto aos desembargadores e os promotores atuam diretamente ali nos fóruns com os juízes. Mas a preocupação de vocês vai bem além disso. Nós temos inclusive o áudio da maneira incisiva, como falou o doutor Romulo Cordão, que é presidente do GAECO, que é um grupo especial do Ministério Público que investiga crime organizado, onde ele externa a preocupação dele em relação a esse assunto. Essa conversa foi gravada de maneira até, foi divulgada de maneira irregular, mas nós conversamos com o doutor Romulo Cordão, ele disse, olha, não tem problema vocês divulgarem o áudio, só evitem os palavrões. Ele falou palavrão lá durante a fala dele. Nós temos aí o áudio, que mostra um pouco dessa indignação do doutor Romulo Cordão com a decisão da Assembleia Legislativa. Eu sou um dos que, se for procurador só, se esse negócio passar, eu vou entregar aqui o GAECO. Eu não faço questão nenhuma de voltar para a minha correntezinha a 900 quilômetros, não. Mas eu acho que o foco, meu amigo, é a gente lutar para essa *** não passar. Porque se essa *** passe, meu amigo, quem vai mandar nesse mistério público é o crime organizado, meu amigo. Tu já tu sabe quem são as seguras e o tanto de conchave e de acordes que vai ter por trás. Então, amigo, acho que todo mundo que é sério, digno, honesto, que realmente é MP, vai cair em depressão. A gente vai ter que tomar Rivotril de Azepam, entendeu? Ou então usar droga, porque tudo vai cair em depressão. Porque não vai mais valer a pena ser MP não, fazer nada não. Para quê? Se a gente está comandado por Alibabá. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que batalhar. Agora, em relação a essa questão de ocupar cargo, meu amigo, eu sou o primeiro que cai fora. Está aí, o doutor Romulo Cordão, inclusive, disse hoje à Rádio Cidade Verde que se sente exposto diante da decisão de que só procuradores possam fazer parte das eleições. Para ele, pode haver a partir daí, ou a intenção com a decisão seria enfraquecer investigações do Ministério Público, o que o tornaria vulnerável, já que ele tomou a frente em muitas dessas investigações. Vocês acham que foi de caso pensado, de fato, o objetivo é prejudicar investigações do Ministério Público? Olha, a gente até compreende essa... foi quase que um desabafo do doutor Romulo, né? Na realidade, ele, como foco das investigações, ele como representante do GAECO, né? Que vem desempenhando um bom trabalho, realmente, de investigação, de combate à corrupção. Certamente, ele se sentiu mais pressionado nesse sentido de haver uma perda na questão da investigação. Agora, o que a gente tem que relevar e ressaltar é que, independentemente de ser um procurador de justiça no comando ou um promotor de justiça, nós temos nossa independência funcional. Cada promotor no estado do Piauí, exercendo as suas funções, tem autonomia e independência para investigar. Se o administrador entender que pode tirar recursos dali, disponibilizar para ali, ele tem essa... Pode haver a questão administrativa, mas não de interferência direto no trabalho. Pode até atrapalhar em razão de ausência de investimentos, mas eu tenho certeza que nós temos... Interferência no mérito das questões? Não, não. Isso aí porque nós, eu tenho certeza, os membros que fazem parte do Ministério Público do Estado do Piauí, todos são homens e mulheres comprometidos, são pessoas responsáveis e que, independentemente de quem seja o gestor da casa, eles não vão deixar de fazer o seu papel, que é atuar em combate à corrupção, na fiscalização da aplicação correta dos recursos públicos. Agora, o que a gente teme? Com a atitude dessa, que ocorreu ontem, com essa interferência que a Assembleia fez, ao modificar uma lei interna nossa, nós temos preocupações, sim, com o enfraquecimento da instituição, porque cria uma crise institucional dentro e que pode, futuramente, acontecer de criar uma PEC para alterar direitos e prerrogativas do promotor. Mudar atribuições de determinadas promotorias, criar embaraço em relação à nossa independência funcional e até que a gente consiga reverter isso no Supremo, através de um ADIM, já estaria feito um estrago. Então, a gente quer evitar... E qual a expectativa de reverter essa situação no Supremo Tribunal Federal, através da ação direta de inconstitucionalidade? Há casos precedentes para alimentar a expectativa de mudança? Nós, agora, temos como meio de articulação o instrumento da ADIM. Então, nós vamos buscar o poder judiciário, através do Supremo Tribunal, entendendo que esse caso, essa PEC, ela é inconstitucional, e, em sendo constitucional, vamos pleitear uma decisão, através do Supremo Tribunal, que consiga, pelo menos, impedir que ela tenha eficácia. Nós temos como precedente uma mesma situação, de semelhança à situação, que foi no Estado do Amapá. A Assembleia de lá também interviu e alterou a possibilidade de promotores concorrerem à eleição. E lá, o Supremo, através do ministro Dias Toffoli, concedeu um eliminar em 2014, e essa eliminar está valendo e conseguiu suspender os efeitos da PEC lá aprovada. Tá certo. O doutor Glessio Setuba, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado, doutor Glessio.